Perua Lava para fechar a chave, chica, ponte a ser, chica, sobe e teste, 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 cuidado, perua Perua Aqui é o nome da perua Onde tira, onde tira, vira, 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 vira Perua Perua Bate, leve, estica e puxa, e a festa continua, tá na sua, tá na lua, perigo, perua Onde tira, vira, 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 vira Vira, vira Virua Bate, leve, estica e puxa Que a festa continua Tá na sua, tá na lua